É, gente, hoje é o último dia. É, mas é pra gente aproveitar muito. Nós aprendemos muitas coisas novas. E a gente aproveitou muito o LR! E a gente aproveita muito. E a gente aproveita muito. E a gente aproveita muito. O que mais gostei do LR foi o Ratatouille e o Molho Barbecue. Saudades dos pais, mas confeitar os cupcakes foi muito legal. E mais do Cookies Emoji. E meus irmãos, a pizza ficou deliciosa. Nós chamamos LR!